Segui a carreira aí, tipo assim... Qual foi o primeiro clube que você jogou? O primeiro clube, quando eu era bem moleque, foi no Rodia, lá em Santo André, na minha cidade. Nem tem mais, agora virou um Carrefour. Mas era ADC Rodia. Federado? É, federado. Subi o que? Era Sub-11. Ah, novão então, sério? Novão. Aí, tipo assim, no primeiro ano eu já fui campeão já do estadual. Aí fui indo e tal. Aí quando eu cheguei no Corinthians mesmo, na base, que aí eu falei, não. Acho que vai dar pra... Qual era o Corinthians? 16. Mas tipo assim, eu já ganhava bolsa pra estudar, por causa de jogar na escola também. Sempre fui aproveitando, mano. Como que era a base do Corinthians, assim, a estrutura e sua rotina também? Então, quando eu joguei lá, quando eu joguei lá não. Agora eu jogo, quando eu joguei na base, era meio varziano. Era, ó, arregaçada as roupas que nós pegávamos. Nós pegávamos o resto do campo. Pô, eu peguei uma calça pra treinar. Parecia a do astronauta, velho. Era prata. Não era o Parque São Jorge? Era o Parque São Jorge, mano. Mas zoada a estrutura. Não, era zoada. A quadra era legal, tal, o clube legal. Mas a estrutura... Tá bom nem aí pra vocês. É, a estrutura do futsal era novário. Pra você ver, ó, no meu primeiro ano de Sub-17 eu não ganhava nada pra jogar lá. Aí subi pro Sub-20. Meu primeiro salário foi sem conta. Por mês? Por mês. Caramba. Caralho, sem conta por mês é nada. Não, eu fiquei felizão, mano. Lógico que você falou coisa. Não, é, não. Não, é. Não, agora eu não. Não, não era nada. Sem conta não dá pra nada. Aí, mas pô, chega aí lá, olhei na conta lá, meu nome na conta, sem conta. Caralho, eu sou jogadão. Sou jogadão. Eu sou jogadão. Eu sou homem. Eu sou homem. Nessa época aí, você subia pra treinar profissional ou porra nenhuma? De vez em quando eu subia. Mas quem tava no profissional na série lá que eram os nomes, os caras? Mano, era o Juca, os goleiros, né? Era o Juca que já parou e o Iucinho. O Iucinho agora ele até é dirigente do Corinthians. Ele é supervisor da base. Futsal. Futsal. E eram os dois. Só que aí eu era sub-17, né? Aí eu era o terceiro goleiro de sub-20. Até chegar no adulto, demorava, né? Mas... Futsal tem muito essa de idade. É muito raro um moleque de 15 já ir pro 20. Subir profissional rápido, né? É muito difícil, né? É difícil, mano. Respeita mais a idade. É porque quando um moleque é muito diferente na base do futsal, ele já vai pro campo, né? É difícil segurar um moleque. Ah, muito raro. Só quando um moleque gosta mesmo do futsal, né? E aí você jogou no Corinthians com 16, colo até quantos anos? Eu fiquei até 18, se eu não me engano. Fiquei dois anos e meio. E depois foi pra onde? Aí saí, fui pro Ferraz. Aí fiquei pouquinho tempo. Não, fui pro São Paulo. Fiquei pouco tempo no São Paulo, que também era outra Varza, nem pagava direito. Aí fui pro Ferraz, outra Varza também. Mas você jogava um dinheiro no Oeste nessa época ou não ainda? Ainda não. Não tinha muito esses parados. Ainda não. Era só o sem conto ali. É, não, às vezes não era nada. Às vezes nada, né? Porque, pô, só atrasava salário. Aí fui, aí eu queria largar até. Aí fui, aí minha família me ajudou. Aí fui pro Barueri. Você custa esse sete ano? É, não, aí quando eu fui pro Barueri eu já tinha 19. Foi meu último ano de sub-20. Aí fui pro Barueri, aí fui ganhando bem até pra época, né? Você lembra quanto? 850 reais. Ah, era melhor. Mas era um dinheiro legal, era um dinheiro legal. Eu conseguia sair e tal. Era estruturado então. É, não, era bom. É como se fosse um salário mínimo hoje, né? É, sim, sim. Deve ser mais ou menos uns mil e dez anos. Não, pra moleque, 19 anos, pô, dá pra sair. Dá pra jogar, jogando, fazendo com o cebola. É, então. Aí fui pro Barueri. Só que aí o Barueri não tinha adulto, né? Acabava o sub-20. Ah, que zica do caralho. Aí eu fui pro ABB. Subi pro adulto da ABB. Aí fiquei dois anos na ABB. Fui um ano pro Paraná, pra Umarama. Fiquei um ano lá e voltei pra ABB. Fiquei mais quatro anos. Caralho, você acabou muito tempo na ABB. Fiquei muito tempo na ABB. O Leigo perguntou o que é ABB ou o que? Associação Esportiva Banco do Brasil. Não, Associação Atlética. Associação Atlética Banco do Brasil. Ah, tipo, um time do Banco do Brasil. É. É estruturado? Mas é zoado? Não é zoado, né? Não, tipo assim... Só a quadra. É, a quadra é pequenininha, né? Onde que é? É lá em Tapestrica da Serra. Longe, hein, mano? Nossa, rolê. É um rolê, velho. Tipo assim, agora deu até uma caída no investimento lá. Mas quando a gente jogava lá, era um time que só lutava o Paulista, né? Mas era... A gente sempre batia de frente com os grandes. Era uma estrutura legal, por ser só o Paulista. E aí, pô... Fiquei seis anos lá. O clube lá, animal. Apesar de que a gente não podia usar o clube, né? Não podia? Não. Não podia usar o clube. Porque lá tem uma piscina da hora. Tem piscina. Tem piscina. Tem um parque aquático, mano. É animal o clube. É da hora, é, mano. Animal. E aí tem outras sedes. Se a gente fosse... Para, vocês não podiam usar o bagulho? Não podia usar. Tinha um dia que era o dia do funcionário que a gente podia usar. Só. Se fizeram funcionário. É, era de funcionário. Tinha um torcidinho que ia assistir e tal, ou não? Não. Não tinha torcidinho, mano. Se tinha algum jogo contra time grande... Ia dos outros. É. Ou ia quem gostava de ver, mas ia para ver os outros times. Não ia para ver nós. Aí, porra, ia pegar uns jogos contra os times pequenos. Meu Deus, velho. Dá até sono. Era mesmo? Muito ruim os caras? Não. Não, tipo assim, do time ser ruim. Não tem ninguém. É, de não ter ninguém. Um grilo. Um grilo no estádio. No estádio, não de nada. No jornal, não tinha ninguém, velho. Teve uma situação muito louca que você passou lá, que você não acreditou, uma parada assim, uma coisa marcante. Da sua carreira toda lá na BB. Você ficou bastante tempo. Seis anos, tem umas paradas que você lembra, cara, eu passei por essa porra lá. Por perrengo, coisa legal de vestiário. Ah, mano, tem uns bagulho engraçado, tipo assim, técnico é meio doidão, né? Aí tinha o técnico lá, mano, ele era louco para dar treino. Gostava de dar treino, velho. Aí a gente foi no Espírito Santo. Que campeonato? Liga Sudeste. Aí pegamos um avião aqui em Congonhas. Descemos lá. Pegamos de madrugada, né? Que o voo era mais barato. Descemos lá e fomos para o hotel. Só que chegamos antes do horário, do check-in. E ele queria dar treino, velho. Ele tinha que esperar um pouco no hotel. Eu olhei assim, tinha um corredorzinho, um cantinho lá no fundo. Foi o quê, velho? Tirar um cochilo. Fui no final do corredor, botei minha mala ali. Capotei, velho. O papo aqui que ele dá três, seis horas da manhã? Não, o treino era tipo dez. Mas na hora a gente chegou, seis. Nossa. E tinha que esperar meio dia para fazer o check-in. Não, para tirar um cochilo legal. Claro. Pô, capotei, velho. No chãozão, parecia que estava... Na cama, igual que vem que sai. Bem gostosinho. Nem acordar. Os caras que me acordaram. Vamos aí, vamos aí. Vamos treinar. Uma preguicinha de treinar num bagulho assim, né? Nossa, preguicinha.